Tá no ar, Federal. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio. Rádio. Instituto Federal. Alô, galera. Boa tarde, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo na rádio IFSP Suzano. Estamos ao vivo mais uma vez aqui nos estúdios do Campos Suzano do Instituto Federal. Eu sou Fábio Machado e você fica agora com o programa Papo de Gente Grande. Você que está aí nos ouvindo, fala a verdade, vai. Consegue ficar um dia que seja sem o celular? Fica o tempo todo pensando sobre o que as pessoas estão falando? Oi, som. Bem, estamos de volta então. Nós tivemos um problema técnico com a internet aqui dos estúdios. Estamos de volta então. Nós falávamos sobre a questão das relações da personalidade editável. Vamos de volta então, Júlia, né? Voltamos. Antes, para divulgar a nossa entrevista, nós colocamos nas redes sociais uma imagem curiosa, que é uma família. E todos os membros dessa família, filhos, a mãe, o pai, eu acho que um tio, e até o cachorro, inclusive, estão utilizando um smartphone. Cada um no seu canto, usando um smartphone. Será que essa tecnologia, o acesso tão facilitado que nós temos hoje, pode ser uma mudança, está gerando uma mudança nas relações, inclusive familiares? Agora, a relação da mãe com o filho, do marido com a esposa e assim por diante? É, com certeza. Hoje em dia, os pais têm entregado telefones para crianças muito pequenas para conseguir contato com elas, né? Antigamente, tinha-se o contato da escola, o contato dos professores, o contato com, enfim, N formas de contato. E hoje em dia, a gente tem o celular da criança, né? É mais fácil de acessar a criança, mas, por exemplo, não te coloca em contato com todas essas outras pessoas que você poderia estar mais presente, né? Sendo que você, por exemplo, antigamente você ligava para a casa dos seus colegas, você tinha que falar com os pais deles, né? Hoje em dia, você consegue acessar diretamente a pessoa, né? Isso parece ser pouca coisa, mas, antigamente, as pessoas tinham que saber lidar com pessoas que elas não conheciam, né? Por N formas, né? Na família, as crianças têm sido uma queixa, né? Das pessoas não conversarem muito mais, né? Ficar cada um no seu celular, liga a TV, né? Essas tecnologias não têm ajudado muito no convívio familiar, né? O que é bacana, às vezes, é a gente fazer alguns exercícios na família ou com os nossos amigos, né? De tentar desconectar um pouco para a gente poder ter uma conversa bacana, né? Porque, às vezes, muitas dessas tecnologias atrapalham, né? Você está num barzinho, enfim, e daí está cada um no seu celular, né? Eu já vi... Tem pais que proíbem o uso do celular na mesa de jantar para ver se conseguem conversar com os filhos, né? E eu já vi bastante gente colocando celular, assim, o primeiro que mexer é pagar conta no bar, entendeu? É a única forma de eu largar o celular. E as pessoas conseguem conversar mais, né? As pessoas querem saber da sua vida, as pessoas que se importam com você, né? Querem saber da sua vida, né? Agora, Júlia, você falou agora há pouco da questão da criança. Como é... Como saber aos pais que estão nos ouvindo e que têm filhos pequenos, a partir de quando, por exemplo, eu posso dar um smartphone ou um tablet? E que tipo de controles eu tenho que ter sobre esse uso, né? Como que essa criança deve usar, como que esses pais devem controlar, quanto tempo, existem algumas orientações sobre isso? Então, isso é muito debatido hoje em dia, né? Até porque os pais se sentem... A tecnologia traz esse sentimento que às vezes é até falso, né? De segurança. De que eu vou conseguir acessar aquela pessoa se eu precisar, né? Então, com as crianças, é muito difícil você falar para um pai, ah, não dê um telefone para o seu filho, né? Às vezes, algumas escolas usam tablets como instrumentos pedagógicos, né? E até bastante interessantes, com aplicativos bem bacanas. Mas a questão é sempre fazer um uso supervisionado, né? Tem aplicativos hoje em dia que restringem o acesso das crianças, né? Porque um clique num botãozinho que fica piscando ali no canto da página, já pode aparecer um conteúdo inapropriado, né? Para uma criança, né? Então, sempre ter uma supervisão, procurar instrumentos de restringir mesmo o uso de alguns sites, né? Que possam colocar a criança em risco, né? A gente está com um probleminha técnico no microfone do Fábio, então eu vou continuar falando. Oi, acho que eu voltei. Voltou. Hoje já... Poxa vida, caiu de novo. Há uma coisa também importante para os pais observarem, para evitar essa questão do vício mesmo, é se aquele adolescente ou aquela criança está utilizando a internet com algum propósito, né? Porque há indícios de que esse uso desproposital, ficar navegando sem nenhum objetivo, né? Pode ser prejudicial, né? Às crianças, né? Por incentivar esse comportamento de ficar na internet, enfim, e alimentar aí o que pode... Ok. Oi, bem, acho que eu voltei agora. Os problemas da tecnologia também podem ser debatidos aqui. Na verdade, a tecnologia, ela sempre vai deixar de funcionar na hora que é para funcionar, normal. E, tá, beleza. Então, a questão dos filhos e esse controle absoluto, os pais em cima, sempre de olho. E agora, mudando um pouco de assunto, antes de nós fazermos um intervalo, e as relações amorosas também podem sofrer com esse tipo de dependência? Ah, tem estudos hoje em dia que falam que tem 80% dos divórcios nos Estados Unidos tem origem em internet, né? Então, não só pelos ciúmes, né? Mas pela facilidade de encontrar pessoas, por essa questão de você conseguir editar, né? E ter um contato, às vezes, o contato social, né? Fica mais interessante com outras pessoas, né? E isso pode prejudicar a sua relação presencial, não editável, né? Com o seu companheiro, né? Então, hoje em dia, tem tido esses problemas, né? Tem também a questão dos ciúmes, né? Do toque que faz, né? A luzinha que acende ali no meio da noite. Pô, mas quem que tá te chamando nessa hora, né? Então, tem uma série de questões aí que têm afetado os relacionamentos, sim. Ok, então vamos fazer um rápido intervalo pra você que está nos ouvindo aí. Você pode mandar a sua pergunta pelo aplicativo Telegram do seu smartphone. Só você pesquisar, procurar lá o usuário arroba rádio IFSP. Se você não tiver o Telegram, não se preocupe. Pode mandar também por e-mail. Anote aí. Ouvinte arroba rádio IFSP ponto com ponto BR. A gente aguarda a sua pergunta. Não saia daí, a gente volta em 30 segundos. Incentivo à alimentação saudável. Da saúde, se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saúde.gov.br barra promoção da saúde. Da saúde, se cuida todos os dias. Promoção da saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo federal. Rádio. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande. E o papo de hoje é com a psicóloga Júlia Maier. Quem está conversando conosco hoje sobre dependência tecnológica. Voltamos, Júlia. Vamos continuar, então, o nosso papo em relação ao mercado de trabalho, as relações com o empregador. A gente percebe que algumas empresas deixam os funcionários usarem o seu smartphone e outras não. Será realmente que o uso do smartphone, da internet, no ambiente de trabalho, mais atrapalha ou pode ajudar o desempenho do empregado dentro da empresa? Bom, eu acho que depende da empresa, da finalidade. Sempre volta naquela questão do uso que a pessoa faz. Tem gente que com o Facebook aberto, com o WhatsApp do lado, fica totalmente improdutiva. Não consegue agir de forma nenhuma... Não consegue agir, fazer outras coisas com isso aberto. Então, talvez possa atrapalhar, sim, o desempenho no trabalho. Mas em alguns locais tem favorecido, porque em locais que dependem mais de criatividade, pelo menos que a gente tem notícia, costuma ser liberado esse uso por realmente precisar dessa vida agitada, dessa alimentação de notícias frequente, que esses instrumentos são bastante positivos e muito eficientes para trazer informações novas, uma velocidade cada vez maior. Ok. E usar com moderação, né? Isso. E a questão do trabalho também, às vezes os empregadores esquecem que as pessoas têm horário de trabalho e têm horário de descanso. E, em alguns momentos, trocam mensagens fora do trabalho e, às vezes, isso pode ser prejudicial para o empregado, né? Porque a pessoa tem direito ao lazer, né? E tem direito. Esse desconectar do trabalho quando se está num momento de descanso é importante para a pessoa. Isso, inclusive, tem gerado causas trabalhistas, né? De mensagens fora de horário, né? Porque as pessoas têm direito ao descanso, né? Ok. Agora, voltando para o assunto da questão do vício, da dependência já como um transtorno que deve ser dada devida atenção, caso essa pessoa perceba que existe algum problema sério e que isso está, de fato, atrapalhando a vida dela. Existe algum tratamento para isso? E ela consegue fazer sozinha? Ou é melhor procurar alguém que já tenha experiência, algum especialista da área que possa auxiliá-la? É sempre bom procurar um especialista, né? Porque, como eu falei da questão dos pais, né? De retirarem a internet, isso pode acabar fragilizando os laços entre as pessoas e atrapalhando a comunicação. A partir do momento que as pessoas começam a ficar extremamente irritadas, né? Com os pais, por exemplo, que retiraram a internet, né? Falam coisas que não deveriam, né? Para os pais, né? E aí a comunicação vai ficando prejudicada, né? Então, é sempre bom procurar um especialista que vai auxiliá-los, né? Na melhor forma de conduzir essa desintoxicação, né? Porque é uma desintoxicação que a pessoa tem que fazer, né? Eu procurei, nesse mesmo site que eu passei anteriormente, do Instituto de Psiquiatria da HC da USP, eles fazem orientação com os pais, né? Com base na terapia cognitivo-comportamental, né? Fazem orientação com os pais e tem um tratamento bem estruturado para as pessoas que são dependentes, né? Então, vale a pena procurar. Tem bastante... Hoje em dia tem muitos especialistas que tratam isso. E todas as consequências ou as questões que envolvem essa dependência, né? Ansiedade, depressão, alguns problemas de sociabilização, né? Que podem ser abordados por um especialista, seja psiquiatra, seja psicólogo, dependendo da necessidade. Equipe multidisciplinares, né? Entendi. E como que ele sabe a quem recorrer? Então, é sempre bom você procurar um centro de especialidade como, por exemplo, esse HC da USP, né? Os psicólogos têm um instrumental bem bacana para auxiliá-los, né? E se houver necessidade, com certeza encaminharão para psiquiatras, né? De repente, se houver necessidade de introdução de medicação, né? Mas é sempre bom procurar um profissional da saúde, né? Que é o mais próximo de você e ele vai pesquisar, né? Vai se interar de qual o centro mais próximo, né? Qual seria o tratamento ideal, mas é um profissional da saúde mesmo. E só para finalizar, Júlia, você acha que esse... Não sei se eu posso usar a expressão mal, mas esse mal, esse problema, ele tende a se agravar no futuro? Esse transtorno, até bem pouco tempo, não tinha sido descrito, né? Então, assim, como a internet está cada vez mais central na vida das pessoas, né? Essa difusão dos smartphones, né? Fazem com que as pessoas consigam se conectar a qualquer hora do dia, né? Então, a tendência dessa... Não sei se tem uma tendência a agravar, mas com o maior acesso de pessoas, né? Pode ser que surja, sim, mais dependência, né? Então, tem que sempre pensar mesmo qual o uso que você faz, se é positivo, né? Se aquilo tem um impacto legal na sua vida, né? Quais as consequências que esse uso está trazendo para você e para os seus familiares, né? A gente refletir sobre isso, de fato, é sempre positivo, né? Como qualquer coisa da nossa vida, né? Ok, Júlia. Então, nós chegamos ao fim da nossa conversa. Júlia, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Foi um prazer bater esse papo com você. Ah, o prazer foi meu. Foi bem bacana. Espero que o pessoal tenha gostado também. E que busque saber mais, né? Tem muito material na internet, bem bacana, né? Para quem acha que pode estar com esse problema, né? E, assim, procurar ajuda é sempre bom, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito de procurar psicólogo, acham que está maluco, né? Mas não é. Às vezes a gente está passando por uma fase difícil na vida, né? E busca algumas coisas que levam à satisfação, né? E, às vezes, perde o controle desse uso, né? Então, hoje em dia, tem bastante profissionais. Isso vale para qualquer questão que você está na sua vida, que você não consegue enfrentar sozinho, né? Busque um psicólogo. Isso aí. Então, é isso. Júlia, a você também que nos ouviu. Muito obrigado pela audiência. Na próxima segunda tem mais Papo de Gente Grande. É a partir de uma e meia da tarde, viu? Não perca. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa também pelo aplicativo Spreaker, em seu smartphone. É só você baixar. Entra lá no site www.radioifsp.com.br Tem um link para você baixar esse aplicativo lá no seu celular. Participe também do nosso canal no Telegram. O usuário, você pesquisa lá, é arroba rádio IFSP. E você pode mandar suas perguntas e seus recados. E é isso aí. Até segunda, galera. Valeu! Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br Rádio Instituto Federal.